Música Se derem o like, se inscreverem e derem o like É a cobertade por Deus e o Divino Espírito Santo E se não derem o like, está acompanhado com todos os cães que estiverem no inferno Cai em Satanás e pão grosso e parafuso, bota fogo Lúcio, que é o chefe de lá e meu avô, que é o comandante de tudo Vou botar para arrombar em vocês Santo António nasceu em Lisboa em data incerta, numa casa Assim se pensa, próxima da Sé, às portas da cidade No local onde posteriormente se ergueu a igreja que lhe foi dedicada A tradição indica 15 de agosto de 1195 Mas não há documento fidedigno que confirme esta data Também foi proposto o ano de 1191 Mas, segundo um seu biógrafo, o padre Fernando Lopes As contradições em sua cronologia só se resolveriam se ele tivesse nascido em torno de 1188 Tampouco se sabe quem foram seus pais Nenhuma das biografias primitivas os nomeiam E deles só se sabe, sem uma segurança definitiva Que viviam em boa condição económica e eram poderos Somente no século XIV, a partir de tradições orais, é que se começou a atribuir ao pai o nome de Martinho ou Martinho de Bolhões E à mãe, o de Maria Teresa Taveira Que seu pai se chamasse Martinho ou Martinho, parece ser verdade Pois o habituário de São Vicente de fora recorda o falecimento de uma irmã do tal Maturco Que era freira e que atendia pelo nome de Maria Martini ou Martins Que de acordo com as regras da onemástica da época deve ser interpretado como de Maria filha de Martinho De qualquer forma, esses nomes se fixaram na memória popular E com a crescente fama do santo, não custou a biógrafos tardios atribuírem também aos seus pais uma dignidade superior Do pai foi dito descender do celebrado Godofredo de Bolhão, comandante da Icruzada E da mãe, que descendia de Fruela I, rei de Astúrias Tais parentescos nunca puderam ser comprovados e tudo indica que são apenas lendas No entanto, uma abastada família Bolhão de Lisboa, Bolhão, na grafia da época Não tinha nada a ver com Godofredo, manteve por séculos uma forte tradição de pertencimento do santo à sua linhagem Fez os primeiros estudos na igreja de Santa Maria Maior, hoje sede Lisboa Sob a direção dos cónigos da Ordem dos Regrantes de Santo Agostinho Como era a prática da Ordem, deve ter recebido instrução nas artes liberais do trivium e do quadrivium O que certamente plasmou seu caráter intelectual Ingressando ainda um adolescente como novice da mesma ordem, no Mosteiro de São Vicente de Fora Iniciou os estudos para sua formação religiosa A Biblioteca de São Vicente de Fora era afamada pela sua rica coleção de manuscritos sobre as ciências naturais Em especial a medicina, o que pode explicar as constantes referências científicas em seus sermões Poucos anos depois pediu permissão para ser transferido para o Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra Afim de aperfeiçoar sua formação e evitar distrações profanas Já que era constantemente visitado por amigos e parentes Coimbra era na época o centro intelectual de Portugal E ali deve ter se envolvido profundamente no estudo da Bíblia e nos textos dos padres da igreja Nesta época entrou em contato com os primeiros missionários franciscanos Que haviam chegado a Portugal em 1217 E que estavam a caminho de Marrocos para evangelizar os moros Sua pregação do Evangelho no espírito de simplicidade Idealismo e fraternidade franciscana E sua determinação missionária Devem ter tocado o sentimento de Fernando Entretanto, uma impressão ainda mais forte ocorreu Quando os corpos desses frados, mortos em sua missão Voltaram a Coimbra, onde foram honrados como mártires Autorizado a juntar-se a outros franciscanos Que tinham ermitério nos Olivais Sob a invocação de Santo António do Deserto Mudou seu nome para António e iniciou sua própria missão em busca do martírio Por essa altura, decidiu deslocar-se ele também a Marrocos Mas, lá chegando, foi acometido por grave doença Sendo persuadido a retornar Fê-lo desalentado, já que não havia proferido um único sermão Não converter a nenhum ouro Nem alcançar a glória do martírio pela fé No regresso, uma forte tempestade arrastou o barco para as costas da Sicília Onde encontrou antigos companheiros Ali se quedou até a primavera de 1221 Dirigindo-se com eles então para Assis a fim de participarem do capítulo da Ordem O último que seria feito com a presença do fundador Em Assis encontrou-se com São Francisco de Assis e os seus primeiros seguidores Um evento de grande importância em sua carreira Sendo designado para um ermitério em Monte Paolo Na província da Romanha Ali passou cerca de 15 meses em intensas meditações e árduas disciplinas Pouco depois aconteceu uma ordenação de frades em Forlí Quando deixou o isolamento e para lá se dirigiu Até então os franciscanos não sabiam de sua sólida formação Mas faltando o pregador para a cerimónia E não havendo nenhum frado preparado para tal O provincial solicitou a António que falasse o que quer que o Espírito Santo inspirasse Protestou, mas obedeceu E dissertando para os franciscanos e dominicanos lá reunidos de forma fluente e admirável Para a surpresa de todos Foi de imediato destinado pelo provincial à evangelização e difusão da doutrina pela Romanha Entretanto, a prática franciscana desencorajava o estudo erudito Mas em novembro de 1223 o Papa Honório III sancionou a forma final da regra da Ordem Franciscana Autorizando uma formação mais aprimorada Desde que submisse ao trabalho manual, à prece e à vida espiritual Recebendo a aprovação para a tarefa pastoral do próprio Francisco Passou por Ficeli, onde impressionou o erudito Abad Gal pelo seu conhecimento da teologia mística e das escrituras Em seguida fixou-se em Bolonha Onde pregou e inaugurou uma escola de teologia que depois foi incorporada pela Universidade de Bolonha Seus méritos levaram-no a ser chamado Lide Patar Cienti e Doutor Veritatis Pai da Ciência e Doutor da Verdade Deslocando-se então para a França Combateu a heresia dos albigenses em Languedoc Participou do capítulo franciscano em Arles Ensinou em conventos de Toulouse e Montpellier E foi indicado guardião do convento de Paia-en-Vela Em 1227, após a morte de Francisco Serviu como enviado da Ordem ao Papa Gregório IX Para apresentar-lhe a regra da Ordem No mesmo ano foi indicado ministro provincial da Romanha e fundou um convento em Pádua Entre 1228 e 1229 pregou em diversas cidades do Vento e em Florença Em fins de 1229 estava em seu convento em Pádua Participou do capítulo geral em Assis Em maio de 1230, quando renunciou à função de provincial Em junho viajou a Roma para debater com o Papa a interpretação de certos aspectos da regra Entre 1230 e 1231 deu forma definitiva aos seus sermões escritos Período em que pregou com grande sucesso para audiências cada vez maiores Sempre trabalhando pelos necessitados Envolveu-se também em questões políticas e sociais Fazendo a paz entre partidos em disputa Obrigando os horários e financistas a devolver o dinheiro estorquido Convertendo prostitutas Em Pádua obteve do governo que passasse uma lei Para aliviar as penas dos presos por dívidas Solicitou ao tirano Zelim de Romano a libertação de presos gelfos E segundo o BR, embora pareça que não teve sucesso O grande risco para si mesmo envolvido na missão Evidencia sua preocupação com o povo comum Pouco depois da Páscoa de 1231 sentiu-se mal E deixou Pádua para dirigir-se ao ermitério de Campos Ampiero Nos arredores da cidade 20 outras versões dizem que terá sido hospedado pelo conto tiso Devido ao estado de saúde precário Percebendo que a morte estava próxima Pediu para ser levado de volta à Pádua Mas quando chegou ao convento das Clarissas de Arcela Subúrbios de Pádua Ali morreu, a 13 de junho de 1231 As Clarissas reclamaram seu corpo Mas a multidão acabou por saber da sua morte E levou-o para ser sepultado na igreja de Nossa Senhora em Pádua A sua fama de santidade era tamanha que Imediatamente após seu falecimento O Papa criou uma comissão para proceder à sua canonização Foi canonizado no ano seguinte, em 30 de maio Pelo Papa Gregório IX em cerimónia na Catedral de Espoeto Quando o novo santo foi elogiado em altos termos A canonização em menos de um ano António é um recorde na história da igreja católica No seu processo, a igreja considerou 53 relatos de milagres da época Cultados por meio de religiosos incumbidos De entrevistar populares em diversas regiões Por onde andou António em vida Os seus restos mortais repousam desde 1263 Na Basílica de Santo António de Pádua Construída em sua memória logo após a sua canonização Quando a sua tumba foi aberta Para iniciar o processo de transladação dos despojos A sua língua foi encontrada incorrupta E São Boaventura, presente no ato, disse que o milagre era prova de que sua pregação era inspirada por Deus Em 1315 as suas relíquias foram transferidas para uma nova capela na Basílica Foi proclamado doutor da igreja pelo Papa Pio XII em 16 de janeiro de 1946 Com o título de doutor evangélicus, doutor evangélico E é comemorado no dia 13 de junho Muito obrigado por assistir até o final Espero que tenham gostado do conteúdo Se você curtiu, não esqueça de deixar o seu like É uma forma simples e rápida de mostrar apoio Compartilhe este vídeo com amigos, familiares ou qualquer pessoa que você ache que possa se interessar Sua ajuda na divulgação é fundamental para o crescimento do canal Ah, e não se esqueça de se inscrever para não perder nenhum conteúdo novo Clique no sininho para receber notificações sempre que postarmos algo bacana Agradeço muito a sua presença aqui O apoio de vocês faz toda a diferença Continuem acompanhando, compartilhando e deixando seus comentários Estamos construindo uma comunidade incrível juntos Até o próximo vídeo e um grande abraço a todos Não se esqueça de deixar aqui o seu like Gostei, se inscreva no meu canal Se inscreva neste canal Preciso ter mais inscritos Eu não aguento isso Eu ainda sou um único mais inscritos do que eu Todos os dias eu fico doido Clique em joinha Deixa o seu gostei Deixa o seu gostei Conseguir mais inscritos Eu juro pra você Que pinta o meu cabelo de uma corzinha bem diferente Que pinta o meu cabelo de uma corzinha Obrigado.